Fala galera, tamo nós aqui de volta no canal do Santo Fole E hoje o vídeo mais que especial é um especial de Natal pra vocês Queridos seguidores e amigos do Santo Fole Vamos ver como é que ficou? Roda o vinheta, bicho véio! Eu acho que vou escrever uma cartinha pro Papai Noel que tá chegando o Natal Eu tô precisando de um monte de coisa e esse ano eu fui bonzinho Será que ele vai me atender as coisas? Ô Noel! Ô o que? Chegou mais uma caixa pra senhora aí Ah tá, obrigado, se que ajude Também Quem será dessa vez? Papai Noel Opa, bão! Sou eu O Santo Fole Eu queria esse ano dizer pra você Que eu me comportei muito bem E que eu tirei as músicas que os pia pediram Fundagrota toquei todas as vezes certinho E queria pedir presente pro senhor Em troca de todas as coisas boas que eu fiz no ano, tá bom? É... Eu queria pedir se não fosse muito pra você É... Pra ver se não ia conseguir dar uma aumentadinha nos cachê dos gaiteiros Não só no meu, de tudo os gaiteiros Que o povo sofre muito mesmo E também queria ver com o senhor se não dá pra nós dar uma melhorada nas jantas dos bailes, né? Que as jantas é complicada Arroz com galinha toda a vida E pastéria de vez em quando Ver se não conseguia ponhar pelo menos um feijãozinho pra nós Uma carninha de vez em quando, tá bom? Um churrasco também, um churrasco salado, pode ser pizza também É... Queria pedir pro senhor também Pra ver se não podia dar uma reforçada nas palhetas das gaitas Que fica quebrando, tá bom? Porque Deus livre, não vencemos E se não tiver como Pra ver se dá uma barateada nos afinadores de gaitas Que é muito caro E se não der pra baratear o afinador Que pelo menos faça um pouquinho mais ligeiro o serviço, né? Que aí nós ficamos sem gaita há muito tempo Outra coisa que eu queria pedir pro senhor Pra ver se não dava um jeito nas mulheres da gente Parar de reinar um pouco Que é tudo a vida que vai sair pra tocar É uma reinação que não tem condição E queria ver com o senhor também Pra ver se não dava uma diminuída nas horas de toque, né? Que às vezes, de vez em quando, é muito, muito, muito tempo tocando Se conseguisse diminuir pra pelo menos umas três horas e pouco Já ajudava a nós É... Queria ver se o senhor acha aí no Polo Norte Que aqui pros lados de cá não tem Um removedor de fedor de arce de gaita Que não tem aqui E não tem o que tira o fedor das arces Perfume, não adianta É... Se o senhor tiver vindo pra cá E o senhor numa dessa Sei lá Passar pelo Mato Grosso Trazer uma asa de cigarra daí pra nós Que não estão precisando Por causa de uma coisa que nós descobrimos E também se o senhor couber em drenito aí do teu treinozão aí Um queijo de gaita novo pra mim Só que um queijo um pouco maior que caiba mais gole em drenito do queijo Pra levar nos toques que não dão gole pra nós É... Queria pedir pro senhor também se conseguisse Uma... Uma camiseta e um boné do Santo Foli Que eu sou muito fã E queria ter Esses presentes aí também E também se não for pedir demais Também pro senhor Uma... Uma gaita nova Só que tem que ser tudo esquina Da lenta corrida Selo verde preferência Porque senão não adianta também É... Mas também tem uma coisa que eu queria pedir pro senhor Que eu sei que é mais difícil Mas numa dessas Eu sei que o senhor tem acesso A todas as casas Que tem aí Nesse mundão velho Que você entra, né O senhor entra pelas chaminés E entra nas casas Se o senhor conseguir entrar Dentro da casa do porca velho Ele estiver dormindo Eu quero um fio da barba dele Tá bom? É... Muito obrigado O senhor bicho velho Aguardo o senhor ansiosamente Aqui na minha casa Vou deixar um café pronto Com o senhor na mesa Tá bom? Um abraço Ai, ai Será que ele vai atender meus pedidos, rapaz? Deus quer ajuda Que pelo menos um ou outro Ele é jeito pra mim Porque tô precisando De todas essas coisas Ai, ai Temos o endereço do porca velho, hein? Então vamos E aí galera Curtiram o vídeo dessa semana? Então já vai deixando seu like Se inscreve no nosso canal E deixa nos comentários Sugestões pros próximos vídeos Ah, e agora ó Tem um link aqui do nosso curso Que é Aprenda as 30 introduções Mais famosas do sul Aqui na descrição do vídeo E tem também Pra você que quer adquirir As camisetas E os bonés do Santo Fole O link que dá Direto na compra também Beleza? Um feliz natal pra todo mundo E até semana que vem Tchau 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 Tchau